Pessoal, um giro pelo futebol goiano, hein? Tem novidades, acompanhe. Dos jogadores que terão seus contratos encerrados agora no fim de 2018, os laterais Jonathan e Moraes podem ficar. A diretoria também tem interesse nas renovações do meia João Paulo e dos atacantes Renato Kaiser e Júlio César. Porém, com esses dois será mais complicado. Os zagueiros Oliveira e Juvan já têm contrato, assim como os volantes Guilherme Borges, Zé Augusto e Pedro Bambu. Os meias Vitinho e Pabllo também. Para o ataque, já possuem contrato André Luiz, Thiago Santos e João Pedro. A diretoria do Goiânia renovou na manhã desta segunda-feira com o goleiro Márcio, de 37 anos. Ele foi um dos principais jogadores do Galo no acesso para a primeira divisão. Já a Aparecidense oficializou hoje a contratação do zagueiro Domingos. de 32 anos. Revelado no Santos, jogou também no Grêmio, Guarani e Santo André. Peguei umas imagens do Domingão marcando o Neymar, que é para dar uma animada no pessoal da Aparecidense. E a partir de agora, nessa reta final, André, começo de preparação dos nossos times aqui, todos os dias a gente vai tentar trazer, sempre que tiver alguma novidade, algo relacionado aos times do Goianão. E o Domingão tem currículo, rapaz. Grêmio, Guarani e Santo André. O Domingão só me deu tristezas quando jogava no Santos. Ele deu uma arrepiada no Neymar ali. Uma vez ele quebrou a perna de um goleiro do Santos, o Rafael. Ele deu umas arrepiadas. Em outra oportunidade, ele deu uma cotovelada em um atacante do Santos, não me lembro o nome agora. Mas ele jogava era onde? Ele quebrou os dentes. Poucos jogadores. No treino? Aí ele foi afastado por causa disso. E Evandro, ele foi parar na Portuguesa. Ele estava dando umas arrepiadas ali. E no Atlético, a situação do Wagner Lopes está indefinida. E para mim, o indício de que ele não deve ficar é que hoje o Adson disse que vai acertar com os jogadores que ficam ou não, para depois ver a situação do Wagner. Eu acho que o Atlético vai cometer um equívoco se não ficar com o Wagner. Poderia, né? O cara termina o campeonato como terminou. Imagina se contrata outro e vai mal. Aí o Atlético vai, o Adson vai dar cara para bater. Porque, poxa, convenhamos. O Wagner pode até não ser o treinador dos sonhos do Atlético, mas ele reequilibrou o time do Atlético. É um cara inteligente, trabalhador. Eu não vejo muita razão. Poderia deixá-lo. Então, já que quer fazer alguma experiência, fica no Campeonato Goiano para ver o que acontece. É isso aí. Olha, durante a semana, mais informações aqui do Futebol Goiano.